Uou! Salve, salve galera! Luiz Nari em mais um vídeo para o Udo Tech e o vídeo hoje vai ser rapidinho para comentar com vocês a respeito do envio aéreo registrado da Gear Vita. Gear Vita, para quem não sabe, é um site chinês que está com ótimas promoções e muita gente pergunta como que funciona a questão do envio, envio certinho. Eu inclusive já gravei um vídeo aí falando a respeito dessa loja onde eu mostrei como que faz para comprar e só aceita um PayPal com cartão de crédito internacional. Quem não assistiu o vídeo pode conferir, o link está aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Nessa oportunidade, nesse vídeo, eu comprei uma Masfit Bip, porém acabei não marcando ali o envio prioritário que eu queria, estavam mandando já com o registrado, eu mandei um e-mail para o suporte, eles foram atrás do pacote o pacote voltou para eles, para eles reenviar via prioritário, então está a caminho aquela Bip ainda. O que eu recebi aqui é uma câmera veicular da Xiaomi, bem bacaninha, uma câmera baratinha também estou deixando o link na descrição do vídeo para de repente quem quiser comprar e essa câmera aqui para testar eu pedi para mandarem via Singapura, no caso aéreo registrado iniciando com R. Rastreio iniciando com R, você já sabe, vai ter a questão dos R$15,00 de despacho postal. Mas o mais interessante é que essa câmera aqui foi enviada no dia 1º de maio e chegou relativamente rápido no Brasil. Depois que eu paguei o despacho postal, como vocês estão podendo ver aí na tela, levou 7 dias aí para o correio entregar para mim, recebi no dia 20 de maio. Então foi aí praticamente 3 semanas desde quando ela foi postada até eu receber em minha casa. Achei que foi relativamente rápido, menos o tempo que pagar o despacho postal. Aí a galera vai perguntar nos grupos lá do canal, ah geralmente é rápido, quanto tempo demora? Então pessoal, é uma verdadeira loteria. Eu já tive casos como esse que veio rápido depois que eu paguei o despacho postal e outros casos que demoraram mais. Então não dá para ter um tempo estimado, vai um pouco da sorte, é uma verdadeira loteria. Já tive caso aéreo registrado iniciando com R, ficou 30 dias parados. Outros que depois de eu ter pago o despacho postal, melhor dizendo, movimentou em 2 dias. Então é muito relativo. Mas agora falando aqui referente à embalagem, ela veio bem embaladinha. Vamos abrir e fazer um box aqui aproveitando para ver como que veio essa câmera que eu vou estar fazendo um vídeo aí falando sobre ela em uma outra oportunidade. Vamos rasgar aqui, fazer um box raiz com faquinha aqui de serrinha e tudo mais. Então é legal ter mais oportunidades locais, melhor dizendo, para comprar depois da alta dos fretes. E a Garvita está sendo bem interessante aí nos preços. O ponto aí que fica é em relação à forma de pagamento. Na Garvita é somente cartão de crédito internacional via PayPal. Olha só, vem em uma caixinha, está aqui a camerazinha. É uma camerazinha a veicular, como eu estava falando da Xiaomi. É uma câmera bem pequena, deixa eu deixar a caixinha aqui do ladinho. E aqui está a caixinha da câmera. Olha só, meio bonitinha. Uma caninha aqui, modelo quem quiser, tiver interesse, é a 70 My. Estou deixando na descrição do vídeo para vocês conferirem. Mas vamos abrir e fazer um box, não custa nada, né pessoal? Depois eu vou fazer em um outro vídeo, em outra oportunidade, mostrar para vocês como que ela funciona, a qualidade de gravação, enfim. Como falei, o objetivo principal desse vídeo é comentar a respeito aí do tempo de envio, dessa experiência minha, do aéreo registrado na Garvita. Vamos abrir a caixinha aqui. Caixinha aberta. A gente tem aqui, e a rápida, uma instruções, que a gente tem aqui também. Uma película, possivelmente, que eu estou instalando. Tem aqui uns detalhes da instalação. Agora dá para ver bem. Está batendo reflexo. E aqui está a camerazinha veicular. Como eu falei, quem tiver interesse, estou deixando na descrição do vídeo, pode estar comprando uma igual, né? Vamos tirar aqui primeiro. Olha só, vem com suportezinho. Uma camerazinha bacaninha. Deixa eu melhorar aqui o zoom. Aproveitar o vídeo aqui para fazer esse unboxing. É uma câmera bem interessante. Ela promete aí 70 minutos de gravação contínua. Mas eu vou ter que fazer teste aí para poder mostrar para vocês em detalhes pontos positivos e negativos, enfim, né? O que mais veio aqui? Além da câmera, possivelmente cabos. Ah não, esse aqui é o carregador veicular, não é para você colocar na tomada aí do seu carro, para estar dando carga na bateria dessa câmera. Não tem mais uma caixinha aqui. Possivelmente são cabos. Cabinho USB, do tipo micro USB, bem generoso. Bem longo aí para você poder manobrar todo o seu retrovisor e instalar a câmera aí no para-brisa do seu carro, num ponto aí que você queira sem economia de cabo. Mas claro, essa camerazinha, o teste dela e tudo isso a gente vai conferir em um outro vídeo. Então não deixe de acompanhar o canal para saber mais detalhes a respeito dessa câmera. Especialmente hoje aí no trânsito, que é fundamental você ter uma câmera instalada para gravar tudo o que está acontecendo na sua frente, né? Até mesmo para a sua segurança, enfim, né? Lá em outros países, como a Rússia, por exemplo, praticamente todo carro tem uma câmera de segurança aí para estar gravando todo o trânsito. Aqui na lateral você tem as entradas micro USB, também a entradinha para o micro SD, para você estar fazendo a gravação aí das imagens diretamente no cartãozinho, cartãozinho que não acompanha a câmera. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi muito rapidinho, mas para comentar a respeito do aéreo registrado da Gear Vita, chegou tranquilo, veio rápido, me surpreendeu, até mesmo. Muito rápido para ser aéreo registrado, tem a questão aí do despacho de R$15, mas veio bem rápido mesmo. E claro, assim que eu receber a minha BIP, eu vou estar fazendo outro vídeo para comentar com vocês também. Tá joia? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar seus comentários abaixo e claro, mande a gente participar dos grupos e redes sociais do canal, todos os links você encontra na descrição do vídeo. Abração galera, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube.